Nós temos que entender, aqui tem uma outra parte da história também que o pessoal não conhece, embora isso daí já tenha livros que tratam disso daí. Existe um aspecto que é essencial para entender essa história, que é do chamado jacobinismo militar. Pelo nome já dá para perceber que a coisa estava pegando fogo. O jacobinismo militar, depois da proclamação da república, com as crises subsequentes, o governo Deodoro entra em crise, há um golpe de Estado, ele é derrubado pelo Floriano Peixoto. Isso daí, como é que se diz, aprofunda a radicalização do movimento republicano, das forças armadas principalmente, mas não só. E criam-se aí, durante o governo do Floriano Peixoto, vários clubes militares dominados pelos jacobinos militares. Uma ala esquerda muito radicalizada. Isso daí frustra a tentativa das oligarquias de assumir o poder. Eles não têm condições de assumir o poder. Então, durante todo o governo do Floriano Peixoto, a radicalização é muito grande. Os jacobinos militares, a ideia deles era o seguinte, que era necessário estabelecer no Brasil uma ditadura militar para fazer as transformações necessárias. E, num certo sentido, eles têm razão, porque você tinha que fazer uma ditadura contra a oligarquia, para poder fazer qualquer coisa. A oligarquia era um obstáculo muito grande. Bom, há tentativas de restauração. A gente tem a Revolta da Armada, que é um movimento direitista. O patrocínio vai apoiar a Revolta da Armada também. Mostra que ele era uma pessoa bem direitista. Tem o levante do Contestado, em Santa Catarina, que é esmagado pelas tropas republicanas, porque o movimento se posicionava como sendo um movimento monarquista. E, curiosamente, a gente vê que a ignorância histórica é um problema. O grande chefe do movimento jacobino era o Moreira César. Por que ele era o chefe? Ele era um coronel, quer dizer, ele não era dos mais graduados. Ele era meio intermediário. Coronel é uma patente alta, mas não é general, não é marechal, essas coisas todas. E ele tinha sido muito enérgico no tratamento do levante de Santa Catarina e outros, mostrando que ele não tinha, como é que se diz? Não era, não baixava a cabeça diante dos reacionários. Bom, o movimento jacobino tem a expectativa de que o Floriano Peixoto não passe o governo. quando tem eleição. A oligarquia toda se unifica, lança um candidato, que é o Prudente de Moraes. Eles criam, pela primeira vez no Brasil, um grande partido nacional, que é o Partido Republicano Nacional, Partido Republicano Federal, acho que é. É uma operação política bem complexa. E eles elegem o Prudente de Moraes, que é o representante típico da oligarquia agrária, no caso do Sudeste. Só que o Floriano não era um revolucionário. Ele mantém a coisa durante o governo dele, porque ele precisava controlar essa ala do exército. Ele passa o governo para o pessoal normalmente. Ele não passa o governo, na verdade ele não vai entregar o governo, que é um gesto assim meio de aparência. Aí o Prudente de Moraes assume, mas o movimento jacobino está mil por hora. E o governo está ameaçado de ser derrubado por um golpe de Estado. Aí acontece uma outra confusão histórica. Aparece o movimento de Canudos. O movimento de Canudos é interpretado no Rio de Janeiro como sendo um movimento de restauração da monarquia. O que cria um alvoroço enorme no Rio de Janeiro contra o negócio de Canudos. A primeira tropa que é enviada lá é massacrada pelos camponeses, sertanejos. E aí a coisa é uma verdadeira loucura o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Aí o governo, vendo a situação, cede ao movimento de esquerda dentro das forças armadas e manda o Moreira César para Canudos. Que é uma capitulação do governo Prudente de Moraes, mas ele não tinha muita alternativa. Para os jacobinos, isso daí era assim. O Moreira César vai lá, esmaga a rebelião monarquista, volta como grande defensor da república e, chegando aqui, derruba o governo e implanta uma ditadura militar. Só que o Moreira César não conseguiu fazer isso. Ele morre em Canudos. O que coloca o movimento numa situação muito delicada. Esse movimento de esquerda. O ato final de toda essa história é o seguinte. A esquerda, essa esquerda republicana, tenta assassinar o presidente de Moraes. Realiza um atentado, mata o ministro da guerra. E aí, como eles já estão numa situação difícil, o atentado é a prova de que eles já estão numa situação difícil. A cúpula das forças armadas manda fechar todos os clubes, prende-os à esquerda e consolida o que viria a ser conhecido na história do Brasil como a república velha, a república das oligarquias. Quer dizer, a dominação das oligarquias não foi um resultado da proclamação da república. Foi um resultado de uma espécie de contra-revolução que aconteceu no meio do processo. Esse golpe do... Uma espécie de auto-golpe do governo, fechando os clubes militares, etc. e tal, encerra o ciclo revolucionário aberto pela proclamação da república. Só uma pergunta, agora que você vem com esse problema. O Marechandre do Afonso, onde ele se encaixaria nessa linha do tempo? Porque ele vem depois, né? Ele vem bem depois. Bom, aí há um ressentimento dos militares contra esses governos aí. O governo da oligarquia também vai... Ele vai fazer uma coisa que é muito característica da política brasileira. Coloca novamente as forças armadas em segundo plano. As forças armadas brasileiras só vão adquirir um papel de destaque na política nacional a partir da Segunda Guerra Mundial... Não, a partir da Revolução de 30, né? Quando em 37 eles dão um golpe militar. Mas aí já o pessoal é completamente reacionário. para esses comandantes, né?